E aí galera do Survival, beleza? Um Humberto Fernandes aqui trazendo mais um vídeo para o canal Mermos of Mars, continuação aqui da série Continuação do que nós estávamos fazendo Estou aqui novamente com o meu amigo de aliança aqui, o Fleck E aí Fleck, beleza mano? Tudo certo? Opa, e aí mano, beleza? Salve aí Salve, salve galera Então, para você que já me segue, meu muito obrigado Se esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo, a casa é sua Se você gosta de jogos de sobrevivência Jogos falando de tecnologia Dicas de jogos, de como fazer Tutoriais, cola aqui com a gente Tem vídeo toda semana De dois a três vídeos por semana Então pode colar com a gente Que é sucesso, beleza? No último episódio, nós fizemos algumas coisas aqui O Fleck agora já é da minha aliança A gente mostrou algumas coisas para vocês E faltou eu falar de uma dica que eu tinha prometido A parte aqui das habilidades de sobrevivência Vai aqui no Skull Tree de novo E tem essa parte de Survivalist Você vê que aqui eu tenho até alguns pontos já Para poder gastar E tem algumas coisas que eu já fui fazendo aqui Esses pontos são esses pontos de sobrevivência Survival pontos que ficam aqui Como que eu ganho esses pontos? Fazendo os protocolos Então não adianta você matar a bicha Não adianta você fazer nada Você tem que fazer os protocolos Então a melhor maneira de você evoluir Memoirs of Mars É fazendo os benditos protocolos aqui Ok? Então nós vamos fazer protocolos Nós ganhamos aqui então uns pontos Que a gente fez um protocolo antes No vídeo anterior E a gente vai fazer outro Então eu estou aqui Nessa parte de Survivalist Vou selecionar ela E eu posso ir aumentando aqui as coisas Primeiro é Consumo de nutrição Então se eu melhoro aqui Ele melhora 5% no consumo de nutrição Ou seja, ele vai Consumir 5% menos de nutrição Para ficar cheio Para ficar bem nutrido Aqui é a regeneração de vida Aqui seria a minha capacidade de nutrição Se eu aumentar aqui Eu fico com maior capacidade de nutrição Aqui aumento mais ainda a minha capacidade de regeneração de vida Aqui eu consumo de oxigênio A quantidade de oxigênio que eu posso armazenar E esse aqui são os ganhos de flop Ah, isso aqui é muito importante Se eu aumentar aqui Eu aumento em 5% os meus ganhos de flop Toda vez que eu for ganhar flop De algum minerando Algum veio de minério Ou pegando o scrap De algum IA que eu acabei matando Eu vou receber mais flop 5% de flops mais por isso Então a gente vai fazendo tudo isso aqui Para ir liberando E tem coisas bem interessantes Para você fazer mais para frente Aí você vai ter que jogar muito, muito Fazer muitos protocolos Até você conseguir liberar todas essas coisas Essa solução até de Ó, tá vendo? O Vanguard Jetpack Você tem até Jetpack no jogo, cara Então vale muito a pena O jogo vai ficando bem interessante Aí para frente Então Tá anoitecendo aqui Eu quis gravar aqui mesmo anoitecendo Vai ser um pouco mais complicado Mas como a gente vai entrar dentro da Biosfera Tansuo Lá dentro Tá um pouco mais iluminado Vocês vão conseguir ver um pouco melhor Então Para eu chegar lá Mais fácil Ali O protocolo já está dizendo O que eu tenho que fazer Na Biosfera Tansuo E pegar 5 partes de inteligência E sair pegando alguns comprimentos que tem lá Para isso Eu vou abrir aqui meu mapa Vou procurar Onde que é Eu já sei que a Biosfera Tansuo é por aqui Experiência Mas se eu não soubesse Eu ia ter que ficar procurando no mapa Ele tem aqui o nome Eu vou marcar com o A Eu vou apertar o X agora Para compartilhar com a Aliança Ou seja O Fleck também vai conseguir ver Essa marcação E eu vou apertar o A de novo Para deixar ele pulsando ali Marcando ali Na minha bússola Beleza? Então se eu ver aqui Olha Espera Estava apontando para lá Que é totalmente errado Mas na hora que eu fui olhando aqui Com a minha bússola Está dizendo que é para ali Então eu e o Fleck Vamos ir até lá Eu vou dar aquele timelapse no vídeo Para o vídeo não ficar muito longo Não ficar muito maçante Quando a gente chegar lá Eu volto com vocês aí Beleza? Vamos lá Fleck? Vai lá Vamos lá Então é o seguinte galera Voltando aqui Já tinha até terminado o vídeo Já a gente tinha terminado de gravar O Fleck já estava falando O Fleck me lembrou Cara E a dica que você ia dar Para o pessoal não passar ali no vale E ser morto ali Pelo inimigo difícil Eu falei Poxa Fleck Isso aqui é isso é importante Então Respeito aos Aos assinantes do canal Pessoal que está inscrito no canal Eu falei Não mano Tem que falar isso aqui Que é importantíssimo Galera Está vendo Essa parte aqui A gente saiu da base Que a base está aqui Se você estiver fazendo uma base Aqui por perto também Seguindo aqui Os tutoriais As dicas aqui Se você tiver feito uma base por aqui E você está acompanhando Para ir ali na Biosfera Tansuo Pessoal Não passem Por este vale Que aqui Eu estou passando O cursor aqui do mapa Não passem Por este vale Aqui Neste momento Porque tem Um inimigo Tem uma caverna aqui Que tem uns lutes Até interessantes e tal Mas tem um inimigo Muito forte Para o nível Que a gente está agora A gente tem que evoluir Bastante ainda A gente tem que ter Armas melhores Munição melhor E armaduras melhores Proteção Melhor Para a gente Poder brigar Com aquele Inimigo Que tem aqui Beleza? Então essa dica Eu tinha esquecido Mas eu não posso Deixar de passar Para vocês Deem esta volta Aqui ó A dica que eu dou Para vocês É o seguinte Vão subindo Aqui Por essa linha De Tubulação De oxigênio Passem Passem aqui Pelo cantinho De Capital Station Dá para passar Aqui pelo cantinho Pode ter algum inimigo Que possa te encher O saco aqui Mas tudo bem Dá para passar Correndo E vocês Passem Até chegar Por aqui Aí é só Vocês Tomarem cuidado Nessa bifurcação Para vocês não Descerem aqui Na parte sul E continuarem Aqui que vocês Vão chegar Na Biosfera Tansuo E vocês vão Fazer A mesma coisa Que a gente fez Que foi juntar As inteligências E pegar Os suprimentos Que tinham lá Beleza? Então é isso aí galera Valeu Continuando Aqui E aí galera Bom Então a gente Está chegando Aqui agora Na Biosfera Tansuo Para Completar Esse protocolo Nihau Temos que Pegar Cinco Partes De inteligência E Vinte e cinco Suprimentos Tá Então Opa Opa O Fleck Já pegou Já Meteu Um Tirombaço Ali De longe É É Não Deu Puxou Não Já Puxou Sniper Eu esqueci De De Colocar A Mira Na Minha Eu guardei A outra Me Ferrei Mas tudo Bem Vou Sem Mira Eu sou Bicho Solto Sem Mira Eu estou Acostumado Com a outra Que dá Um tiro Recarrega Essa aqui Tem Cinco Balas No Pente Para mim Já apontou Uma inteligência Ali Para você Também Para mim Também Apontou Simulazinho Simulazinho De inteligência Então é Para lá Que a gente Vai Primeiro Vai Apontou Uma outra Ali Para o lado Também Eu acho Impressão Minha Mas ok Tudo bem Vamos pegar Essa aqui Primeiro Posso Pegar Pode Pegar Também Peguei Ok A gente Precisa Pegar 25 Suprimentos Então Já Daqui A gente Já vai Aproveitando Pegando Suprimento Aí E Tá Azuzinho Nesse Suprimento A gente Pode Pegando O Coleco deve Estar Procurando Ali Também Maravilha Outra Aqui Tá Procurando Tudo Mesmo Que É Bastante Né 25 É Bastante Eu acredito Que Eu já Vi Tudo É Mais Pra cá Pra São Agora Aí Em cima Tem Tem Coisa Tem Tem Vamos Ver Oi Carrapatinho Tudo Bom Nem Ligou Pra Mim Eu Também Não Consigo Acertar Esse Toma Ele Tava Andando Tranquilo Tipo Seguindo A vida Dele Nem Tinha Seguindo A vida Artificial Dele Sim Mas Eu Acho Que Isso Deve Contar Pra Gente Não Bom Não Sei Não Contou Ah Mas Aqui Tem Três Ó Peguei Peguei Falta Só Mais Seis Pra Mim Aqui Pra Cima É Só Tem Mais Planta Mesmo Aqui Pode Passe Peguei A folha Tem Peguei Essa Planta Legal Também O Fábio Falou Pelo Fato De Que Mais Pra Fente A 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 Fazer Umas Racioninhas De Campo É Field Ration Tive Uns Tomatinhos Tá vendo Ele é Difícil De Ver Mas É Um Tomatinho Igual Lembrando Aquele Filme Podia Ser Batata Que Aí I Fazer Uma Bem A Menção Ao Fime Perdido Em Marte Do Mad Damon Plantando Batata Lá Em Solo Marciano Usando O Proprio Cocô Dele Como Adubo Beleza E Já Pegou Aqui Já Foi Tudo Hein Pra Eu Não Preciso Pegar Mais É Cumprimentos Já Peguei Tudo Falta Pra Você Ainda Não Não Pra Me Já Contabilizou Então Beleza Que Pro Faltar Se A Deixar Ele Pegar Do Restante Mas Eu Achei Mais Tá Vendo Pegando Então Agora Falta Pra Gente Só As Inteligências Mesmo Tá Apontando Uma Ali Vamos Lá Pegar Aquela Ali Acho Que Embaixo Embaixo Beleza Vamos Ver Pra Lá Tem Uma Vamos Lá Eu Vou Atirar Atirar Na Coisa Com A Ferramenta Muito Bom Muito Bom Picho Burro Animal Mirei Mirei No Bicho Apontei A Ferramenta Vou Soldar O Bicho Em vez De Da Aquela Reparada Nas É Não Eu Quis Consertar Ele Quis Consertar Achei Que Estava Meio Quebrado Falei Vamos Consertar Oi Amiguinho E Você Grandão Tudo Bem Vamos Também Esses São Fácils Mas Não Vão Se Enganando Achando Que O Jogo É Fácil Não Que Daqui A Pouco Começa A Ficar Mais Complicado Tem Lugares Que São Complicadíssimos Pegou Aí Flaque Opa Peguei Aqui O Maravilha Vamos Pro Próximo Próximo Tá Ali Na Frente Nessa Outura Do Campeonato Não É Tão Vantajoso Pra A Gente Sair Pegando Basculhando Todo E Qualquer Supramento Até Mesmo Porque Ai Caramba É Mesmo Porque Como a gente Tá jogando Em dois Pode Sair Os Dois Um Pra Cada Lado Pra Pegar Suprimento Né Então Vou Pegar Aqui Ah Esse Aqui Eu Já Tinha Pego Esse Aqui Aparece Você Já Tinha Esto Inferno Eu Já Tenho Essa Parte De Inteligência Então Preciso Pegar Mais Ali mais dinheiro a gente sempre precisa né matar o bichinho ali, olha os tomatinhos pegando os tomatinhos falta só mais dois, só mais dois, por enquanto não apontou para mim em nenhum lugar mas não tem jeito, a gente tem que sair e sair procurando, porque vai aparecer na tela uma outra parte de inteligência botei barulho de tiro ah, olha o flech lotando ali opa esse tiro foi bom, gostei esse aqui não vou nem a sua munição, se você chegar nele e tome um croc de cima para baixo na cabeça fica esperto a gente desmata ela toda hein essa aqui a gente já passou por aqui é, não está aparecendo nenhuma inteligência, provavelmente a gente já passou por aqui, mas tudo bem falta só mais duas partes, e tem lugares, tem protocolos que eles vão fazer que vai ter sete partes, até mais então tem que sair procurando mesmo, não tem jeito ah, achei uma ali, vai apareceu uma para mim ali uma e duas, as duas que faltavam ah, eu estou toda hora recarregando porque eu estou achando que eu estou com aquela arma ainda que recarrega é, você fica acostumado o tempo inteiro, olha só tem um roguinhazinho que solta ácido ali, olha e peguei aqui esse ácido dá dano pra caramba, então não é bom você ficar pisando, para ele dissipar aqui, você consegue pegar pegou ele também né, só falta o último lá do outro lado achei, peguei olha pode ficar pegando um pouquinho de pobre eita está vomitando o ácido aqui toma cabeça uma puta para prender morreu para prender agora você come a munição, agora sim tem que carregar aí, peguei aqui já o pegou também? Tranquilo agora aparece ali para a gente ó Compile the Intelligence eu já ensinei para vocês como faz isso no outro vídeo no primeiro vídeo se eu não me engano mas ensino de novo ó que a gente abre o nosso inventário, a gente vai ter essas partes aqui, está vendo? Essas verdinhas aqui e ele vai fazer um computadorzinho igual esse azul que eu tenho aqui ó então eu chego em qualquer uma delas, agora que eu já peguei as cinco qualquer uma delas, eu chego em cima de uma delas e seguro o X aqui no botão do controle do Xbox se for no controle do PS4 vai ser o quadrado né? então aqui no Xbox é o X seguro, ele vai compilar compilou e beleza agora já apareceu para mim outro outro protocolo para fazer mas esse protocolo que eu tenho aqui já me dá a recompensa aqui ó tem uma coisa ó mostrando de novo chego lá no protocolo vai ficar brilhando ali um baúzinho chego nele foi o que a gente acabou de fazer agora e eu clamo a recompensa aqui de 200 flops bacana legal é isso aí este outro é tem um bunker bunker no norte no norte no norte no norte no Caterva Coals o bunker no norte no norte no Caterva Coals Vamos ver É o Bunker Site É esse aqui Vamos lá nesse aqui No próximo episódio Tá pertinho da gente Mas no próximo episódio a gente vai lá Porque lá também a gente vai continuar Fazendo o mesmo que a gente já fez aqui Mas aí eu já mostro pra vocês Outras coisas mais interessantes, beleza? Então muito obrigado pra você que ficou aqui Até o final do vídeo Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal Sai correndo, dá aquela voadora Do seu de fato No like Beleza? E aí você fortalece e ajuda a gente a chegar Na marca de 100 inscritos Beleza? Então Fleck, valeu Obrigado pela força mais uma vez Valeu mesmo E a gente se vê no próximo vídeo, galera Falou, fui!